Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha carancolata, a mais conhecida como verrugenta. Eu comprei ela um tempo atrás e ela estava muito pernuda, muito estiolada. Aí eu peguei e decapitei ela e coloquei nesse vaso aqui. A outra parte eu coloquei em outro vaso e fiquei observando. Quando ela começou a brotar, eu comecei a gravar o desenvolvimento dela para vocês verem como foi. E ela começou a brotar no dia 25 de agosto e eu venho gravando até hoje, que hoje é 11 de setembro. E essa aqui, as folhinhas dela que eu coloquei aqui, eu percebo que já está fixa. E as folhas do olho dela, quando eu cortei ela, era essa aqui, essa que era do olho. E já cresceu mais quatro depois que eu cortei. Então, ela tem um desenvolvimento bem rápido. Todas as folhinhas dela estão enraizadas, estão fixas. Agora só falta nascer a brotação das folhas. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, dê um joinha, se inscreva no canal para quem não é inscrito. E muito obrigada a todos que acompanham meus vídeos. E até o próximo vídeo. E fica agora com o vídeo do desenvolvimento dela. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal